E aí, tropa, tudo beleza? Então, eu esqueci de postar, tá falando aí, quer dizer, gravar o vídeo lá, de falando que eu ia postar aqueles dois vídeos, os dois últimos, né, daí, daí eu não postei, tá bom, mas tá aqui o vídeo, né, tipo, eu, agora eu postei, né, tipo, se esqueci, eu juro que eu se esqueci, desculpa, mil desculpas, tá bom, mano, é, mano, sério, se esses dois vídeos baterem 100 visualizações, vocês prometem, ou se, mano, vamos colocar aqui uma meta de inscritos, mano, até final de, deixa eu, até o final de junho, tá bom, mano? Deixa eu pensar aqui, 50 inscritos até o final de junho, tá bom, mano? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom, mano? E tchau!